Olá meus alunos amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer a compra do Cinedrol no nosso site. Depois que você se cadastra, você se loga na loja, ó, se você não viu como é que faz o cadastramento, entra lá no cantinho lá em cima, pra você ver como é que faz o cadastramento. Eu vou deixar no final desse vídeo o tutorial, tá? Mas esse tutorial hoje é de como comprar o Cinedrol. Depois que você tiver logado na loja, você tem que ver todas essas informações aqui, tá? Aí você pode navegar por aqui, nesses três risquinhos Cinedrol. Você vai entrar na área da loja do Cinedrol e clicar aqui dentro. Em breve teremos outros suplementos. Aqui você vai escolher a quantidade de potes que você quer. E lembrando que o desconto é progressivo. Um pote, 117. Aqui sai a 90 reais cada pote. Aí você adiciona no seu carrinho. Assim que você adicionar, você vai ver essa tela. E se você tiver um cupom pra colocar, coloque esse cupom aqui dentro. Quer continuar comprando? Eu espero que você continue. Clica aqui, continuar comprando. Fez tudo o que queria? Olha só o descontão, gente. Olha que beleza. Fez tudo o que queria? Vai lá, finalizar compra. Aí vai chegar na área que você escolhe aonde você vai mandar. Pra que local você vai mandar. Se é pro seu endereço mesmo. Se não for pro seu endereço, você escolhe o endereço que você quer colocar aqui pra você poder mandar. Aqui é só um exemplo, tá? Se for pro seu próprio endereço, você escolhe o seu próprio endereço pra você mandar o seu Cinedrol. Aí você clica lá, ou em boleto bancário, ou no mercado pago, ou escolhe o seu cartão e finalizar a compra. Pronto. Seu Cinedrol já tá comprado e vai ser enviado pra sua casa. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Porque, além de tudo, dentro do site do Cinedrol, você tem as fotos do que tem nele. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aproveita pra vocês olharem o que tem no Cinedrol pra vocês saberem o que vocês estão consumindo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e faça sua compra logo. Porque o que é real vem pro canal. Um beijo e até a próxima.